A primeira que nós pintamos estava quase de noite ainda Hoje? Os caras é foda logo, os caras acordam cedo Caralho Fizeram hoje essa aí do centro, você falou? Do Corteiro? Ali na... Barão de Tapetininga ali Sei Caralho Pegado a chapa que colocaram o prédio lá Da Paissandu Sei que os caras fez tudo, eu fui lá pra fazer ontem Já tinha os caras acreditavam Eu fui lá, eu fui a noite Eu cheguei lá era sete e pouco Ali do lado da chapa assim, umas brancas Nossa, aí sim Só daí que quase deu merda, o GCM estava bem frente a chapa É então, eles estavam lá ontem também na hora que eu fui Não podendo ter problema, mas caçando produtos Faz eu e ele de um lado e você do outro aqui Tanto faz também pra mim Quer começar? É, é isso Quer que eu puxe ou você puxa? Pode fazer lá Aumentar ele pra cá, tá bom E assim, ó Então eu vou pôr até aqui Ah, o meu também não é tão grandão, até aqui tá bom Tem uma xícara aí Faz aí É, deixa eu fazer só O meu ficou menor até do que eu imaginava Ó, valeu É isso Já legalizou É isso Já legalizou Espero nós terminar, meu irmão Vai sujar a mão aí pra ir pra trampar Vai trampar com a mão suja Vai trampar de mão suja Ah, pensei que você estava indo trampar Ô Glória, pintar de prato é uma delícia Cena rápida Agora É isso É isso É isso É isso É isso É isso Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. É nóis, mano. Viva a arte. Caralho, esse aqui ficou feio, mano. É nóis, mano. Viva a arte. Viva a arte. Viva a arte. Não tem muito que feitar, não. Não tá cobrindo? Caralho, hein? O meu foi suave, mano. É nóis, né? Ok. Se não tivesse colado, tinha dado certinho, né? Moscou. Vamos lá. É. 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 É, mas ele tem um do lado também. Conta como se tivesse. É. O bicho tem todas as ruas aqui, mano. É, mano. É, mano. Já. Vamos fazer uns tags dessa parte de lado aí, né? O maluco fez o pichado ali, achei que tinha fechado a porta. Não, ele fez ali, mano. Vou pôr um SBR ali e vocês põem um HI. É, depois alguém cobre. Vem, faz um HI embaixo aqui, ó. Vou fazer um SBR e faz aqui também pra nós cobrir esse espaço. A última porta aqui, ó. Na base. Na base. Só pra cobrir esse espacinho aqui. É, faz mais embaixo na parte escura, aí. Só pra ninguém ficar a pá aí, mesmo. Essa aí, família. Portinha em Pieiros. Alguns loucos. Gostei muito do meu, não. Estava com o restão. Oh. Pra falar pra rapaziada se aproveitar e se inscrever no canal desse louco aí da frente aí, ó. Vetor. Donos das ruas. Tem todas. Pode assistir que esse aí tem todas. Certo, família? Tamo junto. Vou pra próxima com esses caras. É nóis. Acordando cinco horas da manhã pra correr. Pra correr. Eu tô indo fazer grafite, querida. Eu acho que vai ser mamão, tio. Tá chorando no espelho? Tá vendo se tá boa a câmera. Tá vendo? Tá vendo? Tô. Tô com a câmera pra filmar no meio da rua. Tô com a mão, não, não, não. Pode aproveitar já pelo ventbolo. Eu nunca fiz isso aqui na 23 de maio, tá? Não é? Já fazia aqui mesmo Vamos? Ó, vou então dar aqui pra lá, beleza? Vai atropelar? O que? Isso aqui? Isso aqui? Não, não, aqui ó. Isso aqui você disse? Não, daqui pra lá assim né? É, eu ia daqui ó. Ah, você, você, beleza Vou fazer aqui no meio então. É, vou fazer aqui no meio Nossa, o prato aqui estrala muito Estrala. Estrala muito, sai louco Tchau Tchau Todo mundo fazendo exercício, domingo de manhã é pra isso Tchau 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 Só espelho Tchau 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 Tchau, tchau. Melhor hora mesmo, você é louco? Acho que não tinha esquema melhor. Dá uma reação mesmo, mas... Tchau. 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 Bateu no chão. Que merda. Tchau. 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 Vamos lá, vamos lá. Agora com o solzinho vai ficar como, Prata? Olha, você é louco Olha, você é louco É isso Não é ruim nem de tirar foto Não esquece, hein galera, seguir esse moleque doido aí, ó Vetor HI Procura aí no YouTube, eu vou deixar o link na descrição desse vídeo aqui, certeza Se inscreve lá que o moleque é brabo demais Tem nem conversa Pois é convencer esse doido aqui de montar um também pra vocês acompanharem E é isso Dia de corrida aqui, galera correndo, avenida fechada Queria coisa melhor que isso, não tinha Acho que o melhor deixa Estouramos demais Vou colocar essa aqui lá, ó O homem se trabalhando O homem se trabalhando Estoura o link Eita porra Pode ir para Tem que descolar onde pegar a água para a gente tomar Onde pega a água, moça? Lá no final? Tá, obrigado Tá bom, vou pegar uma água Tá lá no final é foda, tá longe Tá muito longe Domingão de manhã, corrida Bom dia! Fazendo um esporte Quem não vê esse está mentindo Mas é isso rapaziada, valeu família Tamo junto Forte abraço, não esquece de seguir esse doido aqui E é nóis Fui!